O galho do goleiro agora, hein? Lá vem a bola pra dentro da área. A tentativa era de uma jogada rápida, uma saída. Ficou sozinho com o goleiro. O perigo ainda não passou. Que boa jogada, vai desempatar o jogo. E tá lá dentro! Gol! Volta a Zebra, Caio. O time tem que manter a pegada. O resultado é suplendente até aqui.